eu quero falar com vocês aqui a importância das regras é pessoal todo mundo sabe que tem que regar molhar as plantinhas né mas que pouca gente sabe é que tem horários ideais para você fazer isso é pessoal horários ideais seriam os melhores horários pô mas por que isso eu vou molhar meio dia porque meio-dia hora que está mais quente não pessoal não é bem assim e eu vou explicar para vocês porque as plantas ela elas produzem vamos falar assim suor chama evapotranspiração e quando você molha uma planta que está no sol quente ela aumenta esse evapotranspiração então porque ela entende que está chovendo por exemplo e aí ela abre os estômatos e ela aumenta evapotranspiração ou seja a planta vai consumir mais água e você vai estar fazendo um vamos falar que fazer assim um ciclo desnecessário o ideal a gente pega plantar o regar de manhã né cedo e a tardinha no caso aqui nossa de hortinhas né cedo e ea tardinha pois evita esse problema com o sol então é isso pessoal espero que tenha gostado da dica e até o próximo vídeo